Fala Nação Tricolor, um bom dia pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabahia e hoje vem mais um Plantando Bar, mas antes disso aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem não tá inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro, aquela velha dica pra cada um de vocês. Gente, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, tá aqui a oportunidade, baixar o aplicativo, o link tá na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário ou se você preferir, você pode baixar de uma outra forma, basta apontar a câmera do seu celular para a QR Code que tá aí na tela. De uma forma ou de outra, você baixa gratuitamente, vai ter acesso a todas as vantagens do aplicativo, o aplicativo mais completo sobre futebol do mundo. Você vai ter acesso a todas as notícias, situação de momentos dos campeonatos, assiste os melhores momentos do nosso Tricolor de Aço pra completar. Ainda pode assistir a Bundesliga, que é a Liga Alemanha de Futebol, gratuitamente e ao vivo pelo aplicativo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui a venda de ingressos do nosso Tricolor de Aço para mais uma decisão no fim de semana, isso mesmo, vamos trazer aqui o Bahia Postor no dia de hoje. Tá aí, gente? Venda de ingressos para o jogo de sábado na Fonte começa amanhã às 10 horas, inicialmente para sócios em dia pelo site da Arena. Quarta também às 10 horas, abre ao público geral e em todos os pontos já tradicionais. Tá aí, gente? Então quem tiver interesse, fica atento, chega junto, provavelmente casa cheia para o Bahia matar a saudade aí com a sua torcida e vice-versa, muito tempo sem futebol e, claro, sábado, mais uma decisão. A nação Tricolor vai fazer a diferença com certeza e se tem jogo, tem pós-jogo aqui no canal Barabaí e a gente vai contar, evidentemente, aí com a presença e a participação de cada um de vocês. Outra informação, gente, é sobre o zagueiro Luiz Otávio, isso mesmo, já está na fase de transição, treinando em campo. Vamos trazer aqui agora imagens dele já se movimentando para buscar retomar nas partidas que se seguem aí para o restante da Série B. Tá aí, teve aquela contusão e aí Gabriel assumiu a posição, Gabriel Xavier, tem ido bem e Luiz Otávio aí volta como alternativa. Pode ser, sim, que de repente figure aí, nem que seja no banco de reservas na partida contra o Operário, mas agora resta aguardar, só precisa voltar aí 100%. É uma posição arriscadíssima e tem que voltar realmente bem, até porque, convenhamos, Ignácio e Gabriel Xavier vêm muito bem também. A gente deseja a ele aí plena recuperação e de todos os lesionados, pelo visto, ele apenas o último aí a voltar. Os demais já estão descartados para esta temporada, tanto o Bateu Bahia como também Danilo Fernandes. Que assim seja e que o Bahia aí melhore o seu elenco, tente recuperar quem está precisando ser recuperado aí. Marco Antônio é outro, inclusive, que praticamente não jogou ainda, precisa e esperamos aí que nesses 12 dias que teve aí de treinamento ele tenha a recuperação aí plena para que a gente tenha um elenco corpado aí para as próximas decisões nesse afunilamento da Série B. Outra informação, gente, é sobre a SAF do Atlético Mineiro e desta feita finalmente pararam de falar do Grupo City. É justamente essa informação que eu trago para vocês. E depois de muitos meses, toda hora falavam de Atlético Mineiro e Grupo City. Grupo City e Atlético Mineiro cansando, sim, porque é um assunto que a gente já sabia que não ia para frente. Desta feita finalmente acabaram revelando aí quem é o provável investidor do Atlético Mineiro interessado na SAF do Atlético Mineiro. Vamos trazer aqui, gente, a reportagem do Tendê Esportes e depois a gente comenta sobre isso. Tá aí, ó. Empresa dona do Liverpool se interessa pela compra do Atlético Mineiro de Insight. Fê um ex-sportes grupo que é dona do Liverpool e do Boston Red Sox da Liga de Baseball Norte-Americana poderia comprar a SAF do Galo no próximo ano. Tá aqui, ó. Afundado em dívidas, apesar dos títulos conquistados nos últimos anos, o Atlético Mineiro se prepara para virar um SAF e, segundo o site Fala Galo, já há empresas buscando a compra do clube. Ainda de acordo com o veículo, uma delas que demonstrou interesse concreto nos últimos dias foi a feia um ex-sportes grupo, dona também do Liverpool da Inglaterra e do Boston Red Sox, franquia norte-americana de Baseball. Recentemente, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, afirmou que o endividamento do Galo chega a casa de 1,3 bilhão, o maior do futebol brasileiro, e que se não fosse o grupo formado por empresários denominados 4R, a situação atleticana estaria ainda pior. Em campo, o Galo tem apenas o campeonato brasileiro para disputar e ocupa a sétima colocação, 14 pontos atrás do Palmeiras. Tá aí, gente, informação. E, de importante, a gente não tá falando diretamente do Atlético Mineiro, mas a gente tá aí, de certa forma, se livrando de uma vez por todas daquele martírio que toda hora vinha de imprensa A, imprensa B, imprensa C, que a torta é direito trazer informações de que Grupo City e Atlético Mineiro estariam negociando. Pelo visto aí, página virada, então desconsiderem cada vez mais qualquer informação, e agora essa empresa aí, que é uma empresa forte, inclusive, não tem o know-how, não tem a condição de player do Grupo City, mas é uma empresa economicamente muito forte, a grande referência deles é o Liverpool. Inclusive, tiveram aí tempos atrás interessados na SAF do Atlético Paranaense, mas não seguiram adiante, pelo visto aí o Atlético Mineiro enxerga neles uma alternativa para dar um respiro depois de tanto investimento sem retorno, feito aí pelos mecenas do Atlético Mineiro. Mas é isso, gente, página virada, como dito, e esqueçam o Grupo City do Atlético Mineiro, que também os torcedores do Atlético esqueçam qualquer tipo de burburinho acerca do Grupo City, e agora é a gente seguir aqui com nossa novela que continua envolvendo o Grupo City Bahia, e que eles sigam lá com a SAF do Atlético Mineiro, juntamente aí com a empresa, que é dona do Liverpool, que é a F1 Esportes Group. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e claro, aproveite aí, baixe o aplicativo da OneFootball. Tamo junto, sadações de colores, e até a próxima.